E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô num lugar diferente, depois que passou a quarentena né, costumava trazer as crianças aqui Esses dias choveu bastante, aí tá meio sujo, aí eu vim trazer um menorzinha pra vir brincar um pouquinho Porque ela queria muito, isso aí faz tempo que a gente não sai de casa Eu gosto muito dessa árvore aqui, eu não sei se é um eucalipto, mas é imenso de grande É imensa, 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 e é linda demais gente, é enorme Eu queria mostrar pra vocês, tá bem, como choveu bastante, ventou muito aqui, tá todo sujo o parquinho de galho, de casca, de casca da árvore Olha esse tronco aqui também, deixa eu mostrar uma coisa interessante pra vocês que eu vi aqui Depois eu vou lá pra casa e eu vou mostrar como que tá a minha varanda Mas olha só gente, no meio do parquinho, aqui eles tem esses tapetes, ele amortece, sabe, parece uma borracha bem grossa Acho que pras crianças se caírem não machucar, quando eles tropeçam aqui eles ralam bem o joelho Mas já evita de machucar mais grave Queria mostrar isso daqui pra vocês, olha só, um pé de tomate no meio Nasceu ali entre o muro e o piso, olha, que bacana gente E olha só, um gatinho Um gatinho Ah meu Deus, que peguiça De longe Ai Oi gatinho Ai que delícia, o sol tá uma delícia mesmo Ai meu Deus Eu tenho o dedo Oi gatinho, papai Não põe a mão O gatinho legal É tão popo É tão popo, né E olha só gente, do lado do parquinho Tem um canteirinho aqui Eu acho que ali era lavanda Ai tá cheio de mosca aqui E aqui ó, plantaram uns tomatinhos, ó Olha só, cheio de tomatinho maduro Só que tem, tá cheio de caramujo também, ó Aqui gente, eles comem caramujo, ó Não sei se vocês vão ver Olha o caramujo comendo Ai Eu morro de nojo Mas fazer o que? Cultura, né gente? Cultura Algumas coisas a gente gosta de participar De conhecer outras culturas Essa a gente não tem muito interesse não De comer caramujo Mas, olha só Do lado tem um pé de tomate aqui também, ó Olha que legal Gente, tô chegando perto aqui De um lugar Tem um condomínio E olha só Eles tem uma hortinha aqui, ó Não sei se eu já mostrei pra vocês Ó Olha que legalzinho Olha só gente Gente, você anda aqui assim na rua, ó Aqui é um muro de uma casa Aqui é um pé Ui, que susto, caramba Um pé de uva Olha só Olha a uva Caindo pra fora, gente Pra fora da casa Olha que legal Tem mais? Olha só Não sei se vai dar pra ver Por causa do sol Olha aqui, ó Legal, né? Pra fora, ó Da casa Da pessoa Subiu no muro Caiu Então Fiz algumas mudanças aqui E hoje eu tirei o dia Pra poder dar uma organizada Eu joguei muita coisa fora Algumas coisas que não estavam vingando Deu uma organizada aqui Porque eu precisava desse espacinho Com essa cadeira aqui Então hoje, agora eu vou plantar algumas coisas Eu vou mostrando pra vocês o que eu tenho aqui ainda Então, coloquei as minhas coisas aqui Que eu vou plantar algumas florzinhas ali Porque tá chegando o inverno Então eu vi que eu posso plantar É... Ai, esqueci o nome, gente Esse daqui, ó Margarida Eu vi que aqui a gente Vai dar pra plantar agora no inverno Eu não sei se tá certo Mas eu vi num blog Bem, assim, confiável Aqui é a minha... Meus corações embranhados Cresceu muito, gente Desde o dia que eu comprei Eu coloco um adubo Coloco adubo nela Aqui, ó Cresceu bastante Tá dando até florzinha Deixa eu mostrar pra vocês Na pontinha dela, ó Tá cheio de florzinha Ó Tá aqui, ó Um vasinho bem pequenininho Ela não tá muito bonita Porque esses dias também Tava muito quente Muito quente Então Acabou machucando um pouco As... As plantas e... Tudo mais Olha só o tamanho dela, ó Já deixa ela cair aqui, assim Aqui eu tenho aqueles pimentões, né Que vocês já estão cansados de ver Ó Já já vou colher ele Ficaram pequenininhos Aqui eu tenho a... Ai, gente A memória tá complicada Capuchinha Tem capuchinha Não tá crescendo muito legal, não Mas fez muito sol também esses dias Ela ficou um dia sem molhar Mas tá aí, ó Capuchinha Ai, meu Deus Puxei demais Arrumar aqui depois Aqui eu tenho a pimentinha, ó Algumas eu nem colhi Secou aqui no pé mesmo É... Aqui São os pimentões Eu coloquei aqui na sombra Então acho que ele não... Não curtiu muito ficar na sombra Mas tava crescendo Os botõezinhos Aqui eu deixei um... Um dia sem molhar E aí ficou... Ele acabou secando muito E acabou ficando feio Esse azul aqui é um adubo Que eu comprei Pra colocar ele É um pouco mais forte Ele é um adubo... Químico Tá, gente? Não é agrotóxico O agrotóxico é diferente De adubo químico E aqui eu tinha guardado É que choveu Tinha guardado uma vespa Pra vocês verem, ó Tinha colocado aqui Nesse vidrinho Essa aqui é uma vespa Que apareceu morta Que eu não matei não, tá, gente? É uma vespa europeia Ela não é asiática Se você ver, ó Ela tem... É... Amarelinha Tá vendo, ó Da metade pra baixo É amarelinha Aí... Coloquei aqui Como choveu bastante esses dias Acabou... Enchendo de água Mas ela... Ó, ela é amarelinha Agora a asiática É... Ela tem o olho puxando Hã? Ela tem o olho puxando A asiática tem o olho puxando Não dá a ver Ai, meu Deus Vamos lá Ó, a asiática Ela tem a bundinha assim Preta Aí vem um amarelo Bem grandão E depois preto de novo Essa europeia não, ó Ela é... A bundinha dela é preta E o resto é amarelo, ó É diferente o desenho dela Então... Eu já sei diferenciar Uma da outra Essa daqui Ela apareceu morta Aqui eu tenho o pé de pimenta Tá feio também Mas tem algumas pimentinhas ainda Tem algumas pimentinhas nele Vou deixar aqui, né? Meu pé de framboesa É... Não tá na época, né, gente? Então... Não adianta forçar Eu coloquei adubo e tudo mais Foi que foi Mas não... Ó... Não adianta forçar Quando não tá na época Não fica legal, ó Ó... Amadureceu aqui, ó Mas se não tá na época Você pode adubar o que for Não... Não vai Ali é o mirtilo Como eu já tinha mostrado pra vocês Só que, ó... Tá feio também Não tá na... Na época Até um pessoal que vende mirtilo aqui na região Eles têm plantação de mirtilo Meses atrás eles postaram que pararam com a venda Porque já não tava produzindo mais É... Ali era a ervilha que eu tinha O sol matou Porque tava muito quente Tava fazendo 40 graus E a gente esqueceu um dia de molhar a horta Com a correria do dia a dia Tudo mais Acabou morrendo Aqui também É a cidreira O meu alecrim também morreu A minha sálvia também morreu Pimentão Esse pimentão é o que tá mais bonitinho, ó Ele tá aqui no sol Tá crescendo Eu esqueci de molhar ele também Mas tá bonitinho Essa daqui, gente Não sei se vocês vão lembrar É a suculenta Ó... Que eu achei na rua Era só um galinho E tá aqui crescendo Aqui só Eu acho que eu vou plantar uns cactos aqui Umas sementes de cactos Essa é a couve chinesa Tá sendo atacada por praga Eu não tô com paciência pra cuidar dela É... Então eu vou descartar É... Lagarta também andou fazendo a festa aqui Só que tem uma praga, gente Que é muito estranha Tá vendo, ó Ó... Eu já... Eu já coloquei num pote de vidro Esses... Esses negócios aqui, ó Mas não é lagarta isso, gente Isso... Parece aqueles bigatos de mosca, sabe Só que ele é mais estranho Esse daqui Então eu não... Não sei o que que é Eu vou... Eu vou descartar essa daqui E... Ali tá vazio Talvez eu vou plantar alguma coisa Não sei Né... Que é in... Vai ser inverno já já Então não dá pra plantar muita coisa Mas é isso aí Vou mexer aqui hoje E aí eu vou mostrando pra vocês Aquela sementeira que eu tinha feito É... Que tinha uns palitinhos Esqueci de falar É... Muita coisa Cresceu bastante Só que ficou no sol Ficou no sol Teve um dia que teve um sol muito forte aqui E acabou matando todas É... A maioria, né E aí as colhos Eu plantei tudo aqui Só que também tava muito quente E não aguentou Talvez eu tinha que ter colocado no lugar de sombra Mas já foi, né, gente A semente é o que não falta ali Só sobrou essa Então eu mantive ela aqui, ó Pra ver se ela aguenta Foi a única que aguentou Então eu vi que pode plantar margaridas Nessa época eu vou plantar margaridas aqui Essa sementeira que eu já mostrei pra vocês, né Ó, ela tem um compartimento aqui Que não vai deixar a água vazar É bom que até fica mais reforçada, né A água cai aqui Ou eu posso colocar a água aqui também Pra deixar úmido, né Pra não secar a terra E aí ela vem essa tampinha aqui Que vai fazer aquele efeito estufa Que eu já falei aqui no canal É... Aqui eu vou jogar algumas sementes de margarida Aqui tá dizendo Que é uma mescla de flores Amarelas e laranjas Vamos lá Vou jogar algumas ali na terra Como que são as sementes Ai, gente, que agonia Quase que eu soltei Não parece, bicho? Nossa, gente Quase que eu soltei Que legal Aí eu vou jogar assim Aleatório aqui Porque, como eu falei Pode ser que algumas nascem E outras não Eu quero plantar flor aqui Vou plantar margarida Acho que eu vou plantar tudo Vou deixar não Vou plantar tudo Pronto, pronto Acabou com tudo Pronto Eu vou dar uma misturada aqui Assim De leve E vou Molhar Como eu coloquei uma outra terra aqui Ela tá meio seca Então eu vou molhar bem Agora, gente Eu vou colocar o plástico Lembra? Já falei aqui Pra que que serve Pronto, ó Já coloquei um O plástico Coloquei uma Fita adesiva Calma, calma Que eu não vou falar do Rex Falei A fita adesiva Pra poder segurar Porque tá ventando Bastante aqui E Agora eu vou plantar Aqui Na sementeira Peguei essa sementinha Aqui de Manjericão E eu acho que eu vou Plantar um pouquinho dela Acho não Eu tenho certeza Colocar um pouquinho dela Outra que eu tava querendo Bastante É a Pek Choy Eu vi bastante gente Plantando dela É uma couve Na verdade Eu já vi em outros lugares também Que é uma couve chinesa Ela fica muito bonitinha Gente Legal pra colocar em vasos Então vamos lá Olha só São umas bolinhas Bem bonitinhas Vou colocar umas Vou colocar uma aqui E uma outra Não cansa de carro E vou plantar Cebolinho Cebolete Do Brasil Vou plantar aqui Nessa fileira Do cebolinho Eu vou pegar um punhadinho Assim Não sei quantos tem Eu pego um punhadinho E ponho aqui Eu vou plantar Salsa Vou pegar um punhado E plantar aqui Agora eu vou plantar Coentro Aqui Aí gente Resolvi colocar mais uma bolinha Em cada um Tô com medo de Não nascer quase nada Então vou colocar mais uma bolinha Eita Olha as bolinhas aqui De pack joy Pra ver Assim Vou moiar Ai Deixei o jato muito E vou aproveitar Pra colocar um pouquinho De água embaixo também Coloquei um pouquinho De água embaixo Pra ajudar A manter Úmido Não sei se vai dar certo Mas Acho que vai Diminuir o tanto de água Ali a água A terra sugou um pouco Acho que eu vou até Colocar um pouquinho a mais Ó Tava cobrindo os quadradinhos Eu coloquei E ela Sugou Vamos ver se vai sugar Mais um pouquinho Mas tá bom Tá bom Eu vou tampar aqui Achei que a tampa Ficasse mais justinha Vou colocar um Um Durequinho Pronto Vou deixar aqui Esperar a magia Acontecer Então gente Eu ia plantar Coentro e salsa Aqui nessa floreira Só que eu acabei de ver Um bigato Daqueles andando Nela Então eu não vou plantar Porque Certeza que eu vou perder Igual a couve É muito nojento Gente Mas Bom Eu não sei Do que é aquele bigato Eu vou dar um tempo E aí eu vou usar a floreira Por enquanto eu não vou plantar nada Olha só Hoje é quarta E já temos Sinal Ó A couve chinesa Da Pec Choy Aqui eu não lembro O que eu coloquei Mas acho que ainda não Não deu nada Aqui ainda não Pec Choy nasce rapidinho Outra que eu nem esperava Que fosse nascer tão rápido Olha só Nem esperava E já está Crescendo Já germinou As margaridas Vou deixar mais um pouquinho Aqui Protegidinha E é isso aí Olha como está bonita Está um pouco fechado ali Mas olha só Como as nuvens estão bonitas Dá zoom assim Não fica muito legal Mas Está bonito A nuvem fazendo sombra Na montanha Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Deixa aquele like Para a gente Deixa um joinha aí E até mais